Música Mas esse aqui também, tenho certeza, porque como o Ferreira já adiantou uma lenda no Fintuit, uma lenda no mercado, Alfredo Menezes, primeiramente uma honra ter aqui conosco. E se apresenta, pode gastar um pouquinho mais de 30 segundinhos, mas quem que é o Alfredo no mercado financeiro? Bem, primeiro eu queria te agradecer, você falou 30 anos de experiência, é bem mais, eu comecei com 14 anos, numa corretora de office boy, tenho 59, então são 45 anos de mercado financeiro. Qual era a moeda naquela época? Era cruzeiro, aí ele comecei um cruzeiro novo, cara, eu vi tanta moeda na minha vida, eu vou te falar o negócio, mas a minha história, eu vi um cara que começou no... o becoce, né, de uma corretora, de um banco auxiliar, a maioria aqui não era nem vivo quando existia esse banco auxiliar, então eu vi toda a parte de retaguarda, passei pelo BCN, na tesouraria, fui tesoureiro do BCN, e no final o Bradesco acabou comprando o BCN, eu acabei assumindo a tesouraria do Bradesco, e depois virei executivo, que seria o cargo do bonde, né, você tem vários diretores embaixo. Há seis anos eu saí do banco, montei um family office, e teve um histórico muito bom, o nome do fundo é um nome que vocês vão estranhar, é J-Seta, né? J-Seta... Conceito Cebola. Ah. E foi um histórico bom, a gente rendeu aí uma média de 400% do CDI, foi uma época que o CDI era ao próximo de 13%, 14%, né, pelamos Dilma, pelamos tudo. Aí veio um pessoal com o Miro do Bradesco, junto no family office, e o family office tem a desvantagem, por mais que você ganhe dinheiro, tem uma desvantagem de carreira profissional, né, então você tem aquela ambição no pessoal que está com você, tem um crescimento profissional, e você acaba tendo tanouro de pessoas que são até compreensíveis. Então, a queda de juros significativa em 2019, e com a reforma da Previdência, nós decidimos abrir a gestora, abrimos em 2019, começamos a distribuir na realidade em outubro do ano passado, em outubro de 20. Outubro de 20. E é um trabalho que, é claro, é muito diferente ser um gestor de fundo do que ser um tesoureiro, né, ou mesmo como ser gestor do seu próprio capital. Tem sido aprendizado, acho que agora a gente amadureceu bastante. Renatão, podemos ir para o Ping Pong? Eu queria colocar os assuntos do Twitter lá no Ping Pong também. Não, mas eu queria que o Alfredo contasse algumas histórias de tesouraria para a gente primeiro. Pode? Pode ter tantas. Então, vamos lá. Triste ou... Não, as duas. Não, eu queria, assim, tesouraria do Bradesco deve ser um... Eu não, eu vou te contar a tesouraria, se é Bradesco ou BCN. Ah, não, vai dar um CNPJ, vai. Não, é que o... Bom, no fim viraram todos um CNPJ só, né? Eu vou te falar a minha primeira operação, assim, de responsabilidade que eu tive na tesouraria. Eu era operador do Júnior, tinha acabado de entrar no BCN, me passaram para o mercado porque eu fazia conta pra caramba. Aí eu tinha acabado de abrir dólar na BMF, na bolsinha do Rio, né? A gente está falando de qual que é ano, mais ou menos, agora? Eu tinha 23 anos. Nós estamos falando 62 mais 23, 85. Tem 85, tinha acabado de abrir a bolsinha do Rio, o dólar. Governo Sarney, já. Aí o vice-presidente meu falou, pô, Alfredo, nós temos uma... Nós temos que fazer um rédito, a gente fez uma dívida aí de 50 milhões de dólar. Nossa, sim. Você faz o rédito aí, tranquilo. E naquela época era viva a voz, era pregão e tal. Aí eu fiz a conta. Falei, é, 50 milhões de dólar é 5 mil lotes. Estou lá, comprando o dia todo, pondo uns caras pregoando pra vender e estou comando, comprando. Se eu não dar o almoço, falei, pô, o banco não é tão grande assim. É, estou comprando muito. Eu estava com 2.300 lotes, acho, sei lá. Estou falando o número aproximado. Puta, eu fiz a conta de cabeça de bobeira. Em vez de ser 5 mil, era 500. Falei, fuder, eu perdi o emprego. Minha mulher grávida. Puta, falei, meu, não aconselho nem... Tinha que revender 2.200 ali. Eu falei, não aconselho nem a fazer isso. Eu errei, tá? Falei, cara, minha mulher grávida. Falei, puta, estou no inferno, vou abraçar esse diabo, né? Aí eu pedei as pontas que estavam pregoando venda, comecei a pôr as pontas, pregoando compra, né? E aí pedei outra ponta pra desmontar. Bem, no final do dia, o preço ficou bom pra caramba a média. Aí o meu vice-presidente me deu parabéns. Puta, Alfredinho, como você conseguiu fazer com essa média? Aí depois de uns 15 anos eu fui e contei pra ele. Eu já era diretor, viramos amigo. Falei, pô, não nos lembro que você me deu parabéns, então... Aí eu contei pra ele e falei, puta, você foi irresponsável. Não, mas pra dar certo, não tem quem ter sorte também. Mas, porra, foi o maior calor que eu passei. Agora, a história de tesouraria teve várias coisas interessantes, né? Eu acho que eu fui o único cara, eu não, né? Fibersoni, isso eu posso falar. A tomar dinheiro no overnight é a taxa negativa. Tá, explicando pros jovens, filhotes do bull market, do overnight. É, o overnight, é. Então, o overnight você toma, dá o dinheiro. Só que pra época você tinha que lastrear as operações, né? É um cara que ficou muito tomado, ele não tinha lastro pra lastrear as operações. O dinheiro virou pó, a inflação é alta. Então ele falou, pô, eu preciso do lastro. Eu falei, é, tá bom, eu tomo o seu dinheiro, não vou fazer nada com ele, eu te paro menos 5%. Sei lá, mas a 5% eu tô... Ué, ele topou porque ele precisava do lastro. Só que o DEMAP não tinha sistema pra taxa negativa. Não estava previsto. O DEMAP só? Ah, desculpa, é o departamento do Banco Central que lastreia, né? E aí, não tinha sistema pra fazer com taxa negativa. Tinha que tirar do sistema, fazer manual, peru de ida, peru de volta. Eu me lembro até quem era o chefe de gabinete, que hoje é meu amigo, tá no mercado privado. O auxílio que foi fechar meia-noite por causa daquilo. O Banco Central teria me matar e com razão, assim, né? Nossa, um precursor já com juros negativos. É, foi a única operação que eu vi. Pode ter tido mais, essa foi a única. E eu sei que foi engraçado, porque foi um negócio histórico, né? Não existia isso. E o banco realmente precisava de lastro. E o pior que o cara era bem o amigo, o cara nota 10. Já até faleceu, que Deus ou tenha. Mas, pô, na hora agora não tem jeito. Mas e o tamanho das coisas? Como é que inibe? É fácil lidar com isso? É uma coisa que se acostuma? Não, vou te falar. Uma tesouraria muito grande. O pessoal fala que a gente era muito... O Bradesco é um banco de controle muito rígido de risco. Toma pouco risco, né? Muito. Por mais que falam que eu era agressivo, proporcionalmente ao BCN era muito menor. Não teria comparação. O Bradesco é um banco extremamente conservador também de risco. Tem os limites bem severos. A diretoria de risco é grande e tal. Então, não teve, assim, nenhum grande absurdo. O que acontece, que num banco do tamanho do Bradesco, se você errar numa posição, você não tem muita saída. Você não tem velocidade. Então, é diferente. Você está numa gestora pequena ou num banco pequeno. Você errou a posição, pô, quero estopar dois minutos. Você está num banco do tamanho do Itaú, do banco do Bradesco, do mesmo do Santander. Quero fazer a rede do Blackpool. Esquece, vai demorar dez dias para fazer. Então, você não consegue, de uma hora para a outra, sair. Então, a velocidade pelo tamanho das posições é muito diferente. Tem as suas vantagens. Você é um banco, você está vendo economia real. Então, pô, o exportador fechou um lote enorme com você, ou uma saída enorme. Você sabe, tem a noção de que vai sobrar dólar aquele dia no mercado. Que nenhum outro player, a não ser outro banco que foi cotado, também está vendo. Então, você tem aí, especialmente, o banco criativo, sei lá, e fluxo lá de fora, ou de trade finance, tem a vantagem de ver o fluxo. Então, a tesouraria não é um resultado tão importante para um banco grande desse. O que é muito mais importante é o back book, que a gente chama, que aparece no balanço como margem com o mercado. O pessoal chama de tesouraria, mas na realidade é a gestão dos debts produzidos, claro, e comercial. Isso é muito mais importante na tesouraria, num banco grande, do que a posição proprietária. Mas por que que falam que você é agressivo, Rufrindo? Você acha que você é agressivo? Cara, primeiro que eu acho que o cara que é agressivo, sem disciplina, é burro. Então, desculpa perdendo a palavra. Não, acho que foi bem suave. Não foi agressivo. As pessoas de fora, às vezes, estão olhando e acham que você é muito agressivo, mas não estão te vendo o que você está fazendo. Você pode ter cross de moeda, você pode ter S&P com bolsa aqui, você pode ter bolsa aqui com dólar aqui. Vou vender 5 mil dólares de dólar, vou vender 2.500 de índice para a volta. Então, você não está sabendo se eu já estou vendido no índice e vou vender os 5 mil. Não está sabendo se eu estou cotando uma exportação grande. Então, quem está de fora, não chega. Só vê uma operação de cada vez. Isso, só vê uma ponta de cada vez e não sabe o que está por trás. Às vezes, tem a economia real. Ou, às vezes, estou cotando só a P grande de um rede de cliente e tal. Então, é difícil de identificar. Você consegue esconder a sua visão numa tesouraria tão grande ou o mercado inteiro fica sabendo mais ou menos como é que a tesouraria está posicionada? É muito difícil, até porque os balanços trimestral aparecem muito claro qual é a posição. Você tem o pilar de risco, que se chama lá o terceiro pilar, que mostra qual é o seu devião em pré, qual é o seu devião em dólar. Então, e no balancete mensal também consegue olhar. Então, quer dizer, e o mercado tem percepção. E achar? Hoje resolveu muito, mas antes era tudo telefone na mesa, né? Achar que o pessoal não conversava e falava para o melhor amigo. Hoje, com o DMA, você fica totalmente, né? Mas, antigamente, não. Todo mundo sabia. Acabava sabendo um do outro. Então, não dava para esconder. Hoje, eu acho que dá para esconder bem melhor com o DMA. Mas, na época, o que eu estava, não dava, não. O BCN era um banco médio, né? Dá para dizer. É, um banco médio para pequeno. E qual que é a diferença? Ali dava para ser mais agressivo? Muito mais porque a velocidade era maior. E uma, o Bradesco, como eu já falei, é um banco conservador. Ele respeita muito a volatilidade do resultado, como todo banco grande, né? É importante para o acionista. Não adianta você dar um lucrão enorme e depois um pouco prejudica. E a tesouraria, se você é muito agressivo, você dá a volatilidade do resultado do banco. O BCN, que era o banqueiro, era o doutor Pedro Conde, ele era um cara que era de mercado, gostava do risco, né? E ele não estava preocupado de crescer o banco ao longo do médio prazo. Ele estava preocupado nem a dinheiro, né? Ele não era um cara... Era mais trader que empresário. É, e você usou perfeito. Ele era muito mais trader do que empresário, assim, pensando em business. Até porque ele não tinha sucessão familiar, era um lance complicado. Então, proporcionalmente, o meu risco do BCN sempre foi muito maior do que no Bradesco. Não é muito maior. Muito. Não tem nem comparação. E volto a falar, o Bradesco é um sistema, por mais que o pessoal fale que eu era agressivo, limites bem severos. E não tem essa de estourar. Se estourar, vai passar pelo conselho, por toda a diretoria executiva, de todas as áreas, aponta em tudo que é relatório. É muito severo. Qual que foi a operação maior, assim, que você já fez? Que dá pra contar? Não, nas tesourarias aí, né? Eu tinha, na média, 25% do mercado de derivativo de juros. E de câmbio entre 15 e 20. Isso porque era... Se você saia de férias, o mercado perdia liquidez, né? Eu fazia muita trava de DI, né? Então, muita curva de DI. Naquela época, o pessoal fazia até que pouco no mercado. Hoje, fazia bastante. Então, eu tinha muito contrato em aberto de DI. Eu era um puta cliente na BMF. Era assim. Legal. Alfredo, a pesquisa que você soltou, você fez a seguinte pergunta aqui, ó. Com esse mercado... Foi bem assim, né? Pergunta séria. Pesquisa séria. Com esse mercado, já há quanto tempo que você não comparece? Comparece, acho que pro Joca e todo mundo entender, né? É ter uma relação sexual, né? Há uma semana, um mês, desde a Bolsa abaixo de 110 mil pontos, ou desde janeiro 23, acima de 9,5%. E ganhou uma semana com 35%, um mês, 22%. E assim... Nossa, o pessoal mente muito, né? É... Foi uma pesquisa no Twitter, né? Sabe muito mentiroso, né? Pessoalmente demais. Mas acabou saindo depois o blog do Vicente, do Vicente Nunes, né? Do Correio Brasilense. Acredito que ele fez com um tom meio jocoso, né? Alguma brincadeira. Mas deu uma repercussão, né? Enfim, você imaginava que... É um pouco daquela coisa do seu tweet acabar tendo uma repercussão maior que você imaginava. Na realidade, eu coloquei aquilo por experiência própria, a verdade é essa. Quando eu era receitado, receitado não, tipo cinco anos casado, a frequência era alta, mas pela metade de merda parava a frequência, né? Você estava falando de mercado ou de sexo? Não, de sexo. Eu tenho cinco filhos. Então, aí a minha mulher falava, pô, esse arubraço está mais divino, né? Eu falei, não, o mercado está uma merda, pô. Não é assim, né? É, estou perdendo dinheiro. Então, eu lembrei, falei... O problema não é você, sou eu. Sou eu, é. Aí eu estou pensando, isso deve acontecer de monte, mas ninguém tem coragem de falar. Pô, você tomando uma raba e chegar em casa e falar, foi, tem ânimo? Não tem de ser macho pra cacete. Entendi, faz todo sentido. Agora, ficou mais claro ainda, perfeito. Inclusive, vou... Ah, não, isso aqui eu pensei que era mais uma pergunta, mas... Legal que veio de uns traders essa pergunta aí, pediram... Deve ser um pessoal que deve estar aí, nessa... Nesse momento aí que o Alfredo também já teve aí. Mudando um pouco de assunto, qual a diferença entre operar um milhão de reais e um bilhão de reais? Tem muita diferença, cara. Tem tanta diferença, por isso que se você tem um mil reais e não um bilhão de reais, né? Não, mas vamos lá. Em mercados líquidos, né? Não tem muita diferença, pra falar a verdade. Ah, não? Não, em mercados muitos líquidos, não tem muita diferença, né? Você vai falar, porra, vou operar... S&P, né? É, S&P. A diferença é zero. Vou operar trejo, ele é zero. O que muda é em mercados que não são tão líquidos, né? Com mil reais você entra e sai rápido. Vamos supor, eu achei que comprar a ação da Azul é um ótimo investimento. Eu falei qualquer papel e tal. Vou comprar mil reais. Puta, me arrependi. Amanhã eu vendo mil reais em D0. Ah, acho legal, vou comprar um papel, vou comprar um bi. Primeiro que eu comprar um bi, eu vou distorcer o preço, né? Da compra. Se eu resolver sair, eu não vou ter saída, eu vou despencar a saída. Então, a sua compra do seu ativo ou venda descoberta do seu ativo, ela não pode ser incompatível com a liquidez do seu ativo. É, tanto para comprar quanto para vender. Porque se ela for incompatível, você vai distorcer o preço de entrada e o preço de saída. Então, acho que essa é a diferença principal. Dá para você ser muito mais ágil com um volume pequeno do que com um volume grande. Com um volume grande, se você errar, vai custar muito caro. Muda a sua propensão a risco de estar num family office, que é o teu dinheiro versus o dinheiro do cotista? Você fica um pouco mais bunda na parede? Muito mais, é muito diferente, né? Para você ter uma ideia, meu vó, meu fundo, tinha o meu do J7, você vai dar lá, o mais que a todo vai ver, e agora 40% na média. Então, é totalmente diferente, né? E o que muda muito, a sua propensão a esticar quando é seu dinheiro, é maior do que quando você tem um cotista, né? Porque quando você tem um cotista, não dá para você lidar para ele, ó, hoje isso, mas amanhã não dá. Você tem N cotista, né? Então, você tem uma disciplina. Então, você diz esticar. Esticar, às vezes esticar um pouco mais a posição, né? Vou aumentar o mercado, né? Vou esperar. Vou esperar, vou aumentar a posição. Qual é o risco, então? Eu odeio o preço médio, tá? Normalmente, eu faço preço médio a favor, né? Comprei um papel a 15, ele foi para 16, eu compro mais, foi a 17. É isso que eu gosto. Segue tendência. É. Eu odeio o preço médio, né? Mas já fiz na minha vida, algumas vezes, preço médio. E, normalmente, não é bom. Então, eu gosto de fazer preço médio na tendência principal. Então, acho que é um pouco disso. A velocidade é importante. E um negócio que é muito importante, que aí, como gestor eu falo, e como family office, e como tesoureiro do BCN eu falo, você ter liquidez para um efeito de cauda, né? Um joelice day, é muito importante. Então, toda posição que você monta, você tem que simular. Pô, se aconteceu o estresse essa noite, tá aí o avião do Bolsonaro, isso, aquilo. Eu vou ter margem para segurar essa posição, para poder pensar, para tomar decisão? Ou eu vou ser obrigado a estopar, porque eu não vou ter para pagar o ajuste e a margem, né? Eu acho que o estope é para ser executado, quando se deteriora aos poucos. Mas, no efeito de cauda, você tem que parar para pensar, né? Por um evento, sei lá, joelice day, coronavírus, vários eventos. E você só vai conseguir isso se você tiver caixa. É por isso que, nos efeitos de cauda, a gente vê preços totalmente irracionais. Porque o pessoal precisa estopar a posição, porque não tem dinheiro para pagar o ajuste e a margem. Então, se você opera alavancado, o aconselho que eu dou é nunca durma com menos liquidez de um estresse no mercado na abertura. Porque, senão, você vai quebrar por liquidez, né? Então, isso é uma coisa, lá no fundo, eu simulo, se acontecer os piores estresses, se eu aguento o caixa com a posição semestre. Aí, no Family Office, eu fazia isso, e no BCN, eu também fazia isso. No Bradesco, era quase impossível ter um problema desse. Mas acho que isso é muito importante. Eu vi muita gente quebrando, com posição até de certa, mas por não ter liquidez para executar. Alfredo, dessa turma aí de gestores traders, tem algum que você acha que se admira muito? Um cara que, putz, eu tenho minha gestora, então eu tenho meu dinheiro lá, mas se eu não tivesse, eu daria para esse cara cuidar. Tem alguém aí que você... Primeiro, não daria para ninguém. O meu dinheiro para cuidar, eu vou cuidar. Não tem certeza. Vamos lá. Tem um cara que eu admiro muito como trader, né? Só que acho que é até muito arrojado. É o Claudio Coppola. Acho que é o fono da ICN. Ah, o Claudinho. O Claudinho é muito arrojado. E ele vira a mão muito rápido. Trabalhou comigo, o Claudinho. Ah, é? Ele trabalhou comigo no BCN. É verdade. Ele foi no BCN. Ele trabalhou junto no BCN. Na idade, eu conheço o Claudio. Ele devia ter uns 16 anos. Ele era brote da Renascença. Primeiro emprego dele. Aí depois ele foi para a correção, depois foi para o sistema, depois foi para o BCN. Mas ele é um cara que eu admiro muito a capacidade dele de reconhecer errado, de virar a mão ou zerar. Coisas que eu nunca faço, né? Eu, pessoalmente, eu tenho uma tendência a jamais não ter uma posição de errado. Não vou virar a mão, por mais que eu zero, quero refletir. O Claudio, ele consegue, por ter errei, por toda isso, ele consegue virar a mão muito rápido. Então, ele é um dos caras mais rápido que eu conheço para tomar decisão e não namora prejuízo. Viu que está errado, Caralisa? Você já pensou em outra coisa, né? Não, não, não pensei não. Ele sentiu. Então, isso como trader, eu acho que o Claudinho é um dos caras muito rápido e ele tem uma sensibilidade muito boa. E quando você está... Você falou também a diferença de um mil e um bi. E uma grande diferença é quando você tem um lote um pouco maior, você já sabe se o mercado é vendedor ou não porque você compra um ponto de ação. Se ela começa a cair, está sinal que se o seu lote é relativamente grande, é sinal que você está em um vendedor grande do outro lado. Se você compra um pouco, ela não cai. Se você compra mais um pouco, ela começa a subir, sinal que não tem grandes vendedores no mercado. Então, você tem um fluxo maior de recursos que ajuda a identificar a pressão compradora ou vendedora do ativo no momento. Você usa análise técnica, análise fundamentalista, os dois? Eu sou muito mais fundamentalista, até porque no câmbio e nos juros, eu acho que o fundamentalista no final manda. Eu tenho player lá que usa a técnica e usa muito sistemático também. A única coisa que eu uso bastante, que aí eu não considero que é gráfico, eu considero que é modelo matemático, é índice de força relativo. Eu uso bastante o gráfico de índice de força relativo. E eu acho que para alguns mercados aqui no Brasil, funciona muito bem. Então, para o intrader, eu uso muito o IFR. Mas gráfico, normalmente, eu não... Eu olho como uma fotografia, mas eu não trago reta de tendência, não. Alfredo e Ferreira, o melhor trade da vida e o melhor call da vida e o pior trade da vida, o pior call da vida. Meu melhor trader, eu vou falar, foi na minha física. E eu posso falar que foi na física, porque foi via... Eu já era diretor do Bradesco, sei lá. Mas era na minha conta private Bradesco, lá fora. Foi na crise da Salomon, em 2008, né? Que a ação do BAC, era o Banco of America, né? E o CIT. A ação veio para 3,20 do BAC e do CIT veio para 0,90. Eu tinha um recurso lá fora, na conta do próprio Bradesco. Comprei tudo em BAC e coisa. Eu ganhei umas como... Eu pus, sei lá, uma BMW e saí com uma Ferrari, assim, muito rápido. E depois de... BMW já é bom, né? É. Depois de uns 5 anos eu fui ferrar... Não entende essa referência. É, não. Eu pus, sei lá... Entrou com 1, saiu com... Você veio com 100 mil dólares. É. E foi uma parada muito grande. E... Mas depois de uns 4 anos eu fui olhar, falei, puta, como você foi idiota, né, cara? Se puder ter um carrinho lá, né? Agora se puder ter, sei lá, um jato, cara. Puta, cara, eu me senti um idiota. Ah, mas aí é... Bem, e a pior... Também fui lá fora. Eu falo que é pior, que mais me marcou, né? Foi Grécia. Eu comprei dívida da Grécia. Eu sempre gosto de comprar uns... Especialmente na física, eu sempre gosto de comprar uns negócios ali. Vai morrer, entendeu? E aí ele tomei uma porrada. Na Grécia eu tomei. Já comprei o papel lá embaixo e tomei uma porrada boa. A Grécia ali no... Foi em 2010, 2011, por ali. Foi depois de 2008. Eu tenho uma puta grana. Falei, vou pegar uma porrada dessa grana e vou pôr tudo em Grécia. Aí eu me no meio da Globo e até falei, porra, você é louro. Falei, porra, tem 20% pra perder, é 5 pra 1, eu vou nessa. E aí foi. E realmente eu fui. Porque eu queria ouvir um pouco da opinião do Alfredo sobre isso e já jogar uma pergunta aqui que foi... Ontem eu tive um almoço com um gestor que é de um fundo Longoli e eles estão muito comprados, porém eles estão muito preocupados com o Brasil. Famoso otimista cauteloso. Eu acho que é um otimista encagaçado, meu, porque ele tá bem receoso, mas assim, a saída é a compra, porque muita coisa de fato tá com preço interessante e também tem o fato dele... Aí é essa pergunta que eu vou fazer. O juro longo, longuíssimo, tá lá nos 12%, 13% e a concepção dele é bem simples. O Brasil não pode ter estruturalmente um juro de 12%, 13% senão a gente nunca mais vai crescer. E se a gente ficar com esse juro super alto, a gente não vai crescer e, meu, uma hora esse juro vai ter que cair. Agora, se vai cair, não faz ideia. Quando vai cair, não faz ideia. Então, eu queria saber de você, que acompanha esse mercado de juros, se faz sentido esse juro tão longo, tão alto, se ele de fato é uma oportunidade para apostar que o juro vai cair ou tem fundamento para isso, enfim, e complementar também o que o Ferreirinha falou. Eu acho que, primeiro, para entrar nesse tema de juros, nós temos que fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil. A gente viu taxa selic de 2%, que nesse ano vai dar um juros reais negativo de 5% ou 6%. Acho que qualquer economista acredita que os juros reais de equilíbrio da economia brasileira seriam em torno de 2,5% e 3% juros reais. Com essa mudança do fiscal, claro que muda o patamar de juros reais de equilíbrio da economia. Pelo menos, acredito, eu que muda 100 base points. Então, hoje, provavelmente, os juros reais da economia é 4%. Você fala, pô, mas isso é 4%, como o BC trabalhou com 5% ou 6% negativo? Claro, a gente tem uma pandemia que ocasionou uma deflação de serviços enorme. Então, a vacinação abriu, os serviços estavam inflacionando, além da alta infusão das cobotes, da desvalorização da boeda como um todo. E o BC, para ancorar a expectativa da inflação, não basta colocar nos juros neutros. Tem que colocar um juros restritivo. Se o juros neutro, real, for 4%, vamos supor que ele tenha por 200 base points acima, que seria o restritivo. 6%, seria um 6%. Uma inflação em média de 4,5% e 5%, seria um juros nominal próximo de 11,5%. Então, a nossa visão na AMA, inclusive, é que o Selic vai parar nos 11,25% no ano que vem. Se você acredita em juros muito abaixo de 10,9% no Brasil, você tem que acreditar que reformas serão feitas para que os juros reais de equilíbrio voltem a cair. Ou acreditar que a inflação seja muito baixa no país. É que o que mais interessa para a bolsa ou para os ativos de risco, a longo prazo, em teoria, é os juros reais. E acho que os juros reais, ele é dado. A NTNB não foi para 5% à toa. Você tem que ter um prêmio de cair e gás. Se os juros reais vai ser uma média 4, 4,5%, O agente, comprador, quer um prêmio. Até porque a estrutura do Brasil, ela é desbalanceada. O que eu quero dizer com isso? A política monetária no Brasil, quando você aperta ela, você afeta diretamente o canal do crédito. Ou você deixa o crédito mais caro, o pessoal para de tomar. O investidor, ele não sente tanto efeito pobreza, tirando o pessoal da bolsa, que a bolsa cai. O investidor não entra em uma economia madura. Quando você sobe os juros, o valor presente do título cai, porque a maioria lá está pré-fixado. Aqui a maioria tem dentizado o CDI. Esse cidadão, alguns sentem até mais ricos, porque está recebendo mais por mês. Então, ele não sente o efeito pobreza dos seus investimentos. Claro, fazendo ressalvar a bolsa ou quem tem título pré-fixado, mas é a minoria do sistema. Então, a necessidade de política monetária com juros restritivo aqui é bem maior que nas economias maduras, por ter um canal entupido. Bem, então, no meu ver, nós trabalhamos com juros reais totalmente fora da realidade, que induziu uma parte da sociedade que estava acostumada, o pessoal brinca no Twitter de off ou no CDI, mas é verdade, o pessoal que estava acostumado com uma rentabilidade alta, foi para um risco que não conhece direito. Então, no meu ver, taxas nominais no Brasil de 10, 9, vieram para ficar, porque eu acredito que a taxa de juros reais do Brasil em todo de 4, uma inflação média de 4, seria 8,5, 9. Sem grandes reformas, eu não vejo os juros reais caindo muito. Isso me preocupa um pouco. Como esse gestor te falou, me preocupa a sustentabilidade da dívida nossa. Se você parar, todos os economistas falam nossa, nós tivemos um ganho enorme, a relação dívida-PIB melhorou muito por causa da inflação. Bem, está certo em parte. É por causa da inflação? É. Mas é porque também nós pagamos selic de 2, ou seja, demos total, uma palavra forte, mas por causa do coronavírus, a dívida, você deu juros reais negativos de 5 ou 6. Daqui para frente, isso não vai ser mais possível. Deus queira, que nós temos mais outra epidemia. Desculpa. Então, os juros reais vão voltar à realidade. E quando a gente está com uma relação dívida-PIB próxima de 9, se o país não crescer, e separar um juros reais próximo de 4, você começa a ter uma dívida ascendente. Isso é uma preocupação minha. Então, para o próximo governo, seja lá quem for, direita, esquerda, terceira via, vai ter que fazer reforma. Ou vai ter que aumentar a cara fiscal, quem não aguenta mais. Então, o meu cenário realmente não é muito otimista, né, com relação a Brasil, de ver uma grande melhorada. Acho que exagerou, acho que a curva, segundo semestre do ano que vem, bateu 14 de CDI, acho que é exagero, nós não vamos ver essa taxa, mas acho que taxa próxima de 12, 11,5 é bem possível. E aqui para nós, como hoje, vou encerrar esse ponto aqui rapidinho, né. Se você pegar, você tem três grandes tomadores de crédito, né. O Tesouro, com título pré-fixado, com a NTNB, que uma parte é variável, que é os juros reais, e o tomador de crédito, que está nos bancos. O investidor pré-final não equivale a 20% desse volume, é muito pequeno. Quem é que compra esse título? Normalmente, ou é o gestor, ou o tesoureiro, ou aquele cara de facilite. Nessa taxa que está aí, eu vou conseguir dar mais de 100%, 120%, do CDI 110. Por isso que a curva pré-longa sempre tem um prêmio no Brasil. Os ativos e passivos do sistema financeiro e do Tesouro Nacional é muito descasado. Quem sustenta esse gap são os fundos, o investidor estrangeiro. Então, ele sempre tem o seguinte, tem que ser um prêmio acima do que acho que vai ser o CDI, senão eu não compro. Então, achar que as taxas futuras, vamos por que o nosso objetivo seja 10, 9,5, venha muito para baixo de 11, fica difícil. Você tem que ter uns 100, 150 base points na curva longa para o arbitrador se sentir com apetite para investir nesse prazo. Não sei se tem mais ponto, mas vou acabar alongando, vou deixar um pouco para o Ferreira falar. Ou vocês perguntarem, fique à vontade. Eu acho que o ponto aqui, o recado que ficou principal é um cenário preocupante mesmo e acho que a única pergunta que fica para mim nisso é se, tendo em vista que o próximo governo vai ter que fazer reforma, eu entendo que esse governo as reformas já acabaram. Então, esse achatamento na curva a gente só deve ver após as eleições do ano que vem. Exatamente. Ou você ter percepção que vai entrar algum, uma terceira via que eu acho que nenhum dos dois que estão aí na frente vai dar essa segurança fiscal para o mercado, ter uma terceira via na frente tem um discurso mais fiscalista. Mas é que eu fiquei pensando disso de terceira via da chance de aumentar a reforma. Porque em 2014 falava-se muito que, poxa, se a Dilma ganhar vai ser um problema porque a agenda de reformas não vai acontecer e o AS tinha uma agenda muito mais reformista por isso que quando a Dilma ganhou rolou aquele pânico. Mas a Dilma logo que ganhou ela começou uma agenda do AS, né? O Banco Central mudou o discurso e até o próprio Stuhlberger falou na primeira participação dele no Stock Pickers ele falou eu fiquei muito feliz a gente rezou para o PT ganhar porque a gente sabia que a bomba ia estourar e se estourasse no colo do AS o PT ia voltar Ah, então assim o fato das reformas serem tão necessárias não importa o governo que venha não deveria trazer um certo conforto um certo alívio ou não o fato de ter que ter reforma e o governo que vier talvez entender Vamos lembrar se a gente for olhar quem foi o presidente que foi mais reformista no todo prazo Temer Ah, Michel, lógico E por que foi Temer? Que não foi eleito Não O Congresso PMDB o Centrão ali Então era um cara que se comunicava muito bem com o Congresso tinha acesso e o Temer aqui podem falar o que for dele mas ele como estadista teto de gasto fez algumas coisas e a gente estava no Brasil no beiro se fosse isso mesmo quando a Dilma saiu Então eu acho que no Brasil sem você ter o Congresso você não consegue fazer as reformas Agora é importante muito o povo o cidadão entender que essas reformas são importantes e não votar no pessoal que é totalmente contra a um Estado mais enxurto a um Estado mais eficiente então eu concordo que você é difícil ganhar mas tem que ser uma terceira filia que tem muita conversa com o Congresso então são poucos os nomes que eu vejo Alfredo você contou toda a história dos juros no Brasil desde que a pandemia começou desde os 2% até hoje eu queria saber você acha que o Banco Central acertou ou errou na hora de derrubar na hora de manter na hora de subir de novo você que é um cara de tesouraria eu não diria que ele errou e ter derrubado até os dois ele aproveitou a oportunidade o que eu acho que ele errou sim foi o tempo que demorou para subir e a velocidade que subiu tem uma teoria que a gente fala o seguinte política monetária você faz o mal rápido e o bem devagar porque quanto mais rápido você subir os juros o efeito é muito mais rápido só a taxa nominal final tende a ser menor porque como a política monetária tem um delay de 6 meses se eu ficar subindo 50 0,50 a expectativa de inflação sobe os 0,50 isso não fez nada continuou expansionista a mesma coisa eu achei que o BC errou muito em ter demorado para subir e o passo que ele começou então acho que ele atrasou a subir uns 4 meses serviço os núcleos já estavam se deteriorando serviços já estavam começando a andar e o BC meio é provisório aí fez aquela história de Ford Guidance isso Ford Guidance tipo já estava deteriorado ali e aí quanto mais era tentar dar uma expectativa para o mercado de dar taxa onde ela ia parar depois é mas isso é uma droga porque se você está tendo que ter uma política restritiva você faz um discurso doves você está neutralizando sua subida de juros você está falando ah eu subi mas não se preocupa não eu não vou subir muito é claro que o processo inflacionário piora por mais que você queira falar por mais que você ache que você não vai subir muito você tem que ter um discurso duro quanto mais discurso duro você tiver mais os agentes vão se prevenir numa política monetária restritiva então eu acho que o BC errou sim em dois momentos primeiro o tempo que ele ficou com dois ele tinha que ter subido uns três meses atrás e segundo o passo eu acho que dois ele estava com juros reais 4% negativo sobe em 200 e 200 150 vai dar um choque no mercado vai mas ele não vai precisar chegar a 12% ele vai parar de repente em 9 eu acho que esse foi o maior erro desse BC no meu ver Alfredo acho que surgiu uma pergunta aqui que vale a pena aproveitar que temos um um trader de sangue quente aqui né então diante de tudo isso que se apresentou o que que você está fazendo como um risk taker um tomador de risco como você está agindo diante desse desse momento do mercado primeiro eu vou falar que eu estou aconselhando alguns clientes meus até alguns mais conservadores eu vi bancos grandes aí pagando papel isento IPCA mais 5,30 5,5 bancos de primeira linha em produtos LIDI ou LCA eu acho que é o melhor produto para esse cenário atual né se garante um juros reais de 5,30 5,5 isento até porque quando você pede da NTNB você não pode esquecer você é tributado sobre o rendimento total ou seja você é tributado sobre a inflação né então se a inflação for muito alta seu rendimento realmente pode ser até abaixo da inflação dependendo do cupom cambial do cupom da NTNB então agora eu como gestor eu estou muito pouco alocado em Brasil praticamente nada eu tenho 40% em bônus lá fora e 30% em bolsa americana basicamente a bondição de empresas brasileiras de primeira linha eu tenho o RED na moeda até porque o fundo não suporta uma vol sem eu ter o RED na moeda e acho que nem um cotista aguenta com essa volatilidade que está a moeda e estamos alocados bem na bolsa americana a gente vê a bolsa americana realmente as empresas estão melhorando muito o lucro a gente vê que o lance do Taper foi um negócio que o Fed sabe fazer muito bem é se comunicar com o mercado preparar se antecipar é muito respeitado então o Taper vocês viram que não deu estresse nenhum com relação aos juros lá a gente acha que a subida pode ser um pouco depois que o mercado está achando que a grande pressão lá da inflação além da parte das commodities que a gente acha que já fez o RAI seja petróleo seja minério a gente acha que já fez o RAI isso pode ser até um ponto que pode ajudar a piorar um pouco a bolsa Ferreira desculpa está intrometendo mas é um negócio que pode atrapalhar a bolsa então a gente vê que o lance dos salários que estão pressionando os Estados Unidos esse mês acaba o cheque de 1.500 dólares para o pessoal então você pode ter uma oferta maior na mão de obra a gente pode ver uns pergol melhor então a gente tem um viés muito positivo com a economia americana e estamos mais alocados lá mas em bolsa ou em empresas? estamos no índice eu não tenho estrutura para fazer análise de empresa setorial então nós estamos no S&P 500 basicamente não tenho eu teria que ter uma estrutura muito grande inclusive é um índice muito difícil de bater né? exatamente Buffett que eu diga eu gosto do S&P 500 porque ele tem um índice de empresas tradicionais tem de tech então tudo dentro da economia né? então eu realmente gostaria até de ter estrutura para poder olhar para os setores mas não tenho capacidade hoje disso mas voltando a sua pergunta eu estarei viajando não sei se eu respondi eu perguntei o que você está fazendo de posição em juros mas então em juros eu apliquei um pouco sim em janeiro 23 porque ele deu 14% ali no segundo semestre do ano que vem eu não acredito em 14% até porque se aí você me permite vou ter que falar um pouco de inflação né? sobre inflação nós tivemos estamos tendo uma tempestade perfeita nesse ano né? primeiro a crise hídrica que nós tivemos primeiro commodities raio atrás de raio né? e a outra a desvalorização do real no meu ver as commodities estão dando sinais de esgotamento de alta a gente já viu algumas metálicas voltando bem um lance que é muito interessante frete frete de container tinha subido 300% esse ano até setembro hoje eu vou falar só mas é hoje já está com 100 né? o preço voltou muito né? o frete marítimo que subiu muito acabou voltando voltou metade não voltou tudo então eu vejo alguns setores que pode favorecer a inflação do ano que vem um deles é a própria crise hídrica né? é normal em outubro você ter os reservatórios ainda caindo né? alguns reservatórios sul e sudeste já estão subindo então provavelmente a energia deve ajudar na inflação do ano que vem as commodities então eu não acho que a gente vai ter uma inflação semelhante a esse ano né? nós temos um viagem um pouco mais otimista da inflação do ano que vem até também pela política monetária restritiva então eu acho que as trícolas também voltaram agrícolas voltaram né? então por outro lado se fala mas o dólar pode desvalorizar um pouco mais porque temos de troca piorou mas o dólar já andou tanto então eu acho que a gente pode ter uma inflação um pouco melhor do ano que vem e acho que 11,25 vai ser mais do suficiente o BC parando então eu estou aplicado sim no janeiro 23 mas não é aplicado em janeiro 23 significa o que? só porque é desculpa aplicado é dado no período em juros aplicado em juros pré não resolveu dado é o que? tá bom comprado você aposta que vai cair o juros eu aposto que o CDI vai ser abaixo disso no período ótimo então você garantiu ali os 11 isso comprado no título tá bem acima de isso ele está em nível ele bateu 12,40 de hoje até lá eu aposto que o CDI vai ser abaixo de 12,40 até o janeiro 23 e esse 12,40 representa uma taxa a termo segundo semestre do ano que vem de 14% então eu acho que realmente o mercado exagerou muito nesse vértice e não é sem motivos o contrato do CDI ele é o médio exatamente para as pessoas entenderem você tem que fazer vértice por vértice mas não é sem motivos é um motivo aqui que tem um número interessante que acho que vai assustar muita gente a maioria da dívida do tesouro pré-fixado do tesouro tem o prazo médio de janeiro 23 e abril 23 está ali então esse risco está no sistema e o tesouro não está recoprando então você tem uma geração de estope que tira nos números que foge aos fundamentos provavelmente né então acho que aí que o pessoal fala é um movimento técnico na realidade é um movimento que está cheio de título pré-fixado do mercado que o tesouro colocou e o derivativo acaba sendo red e o número que eu vou falar nós fizemos uma conta na Amor na marcação a mercado de NTNB e título pré de 30 de dezembro para hoje para hoje não para sexta-feira passada nós chegamos a um impacto de 300 bilhões de reais ou seja se o tesouro tivesse chance de recomprar tudo toda a dívida dele com o preço de sexta-feira o tesouro economizaria 300 bilhões de reais comparado com o preço de 30 de dezembro eu não me lembro ver um prejuízo tão grande no sistema o sistema que eu digo é todo o mercado é isso para o governo seria uma economia mas quem comprou esse título significa que o mercado inteiro que comprou esses títulos emitidos está tendo um prejuízo de 300 bilhões de reais é muita coisa eu nunca vi eu estou no mercado há muito tempo mesmo transformando em dólar mesmo naquele processo da Dilma vocês se lembram do Mant a taxa saiu de 6 para 14 o prejuízo não dava metade disso em dólar e é claro esse prejuízo todo investidor comprou está muito em seguradores em fundo de previdências fechado não necessariamente aparece com prejuízo aparece no patrimônio está naquele investidor provavelmente muito investidor a gente está escutando a gente está com esse prejuízo mas ele não está nem olhando ele nem sabe porque ele não marca mercado papel se ele fosse marcar o mercado papel tem a NTNB a NTNB 50 está perdendo 25% do valor de face entre 20 e 25 as pessoas não fazem conta da marcação a metade dos seus investimentos por isso que gestor às vezes é herói porque sua cota você marca tudo a metade aparece todo dia aí se eu te vendo um CDB a 6% por 5 anos a taxa que foi para 12 esse CDB hoje vale metade quase do valor você nunca vai reclamar com o mínimo mas se eu perder um por cento como gestor você vai me ligar então é irônico as pessoas não marcam o mercado dos títulos mas era só um parênteses os números são expressivos nossa e é por isso que o que a taxa longa continua muito longa porque você não tem não tem ninguém com coragem de aplicar nesses títulos de 5, 10 anos porque o gestor ele vai falar que o Stuberger falou eu não quero comprar nem preso e o pior que ele comprou depois subiu um pouco ele comprou eu admiro muito ele mas o pior é um pouco disso se comprar o pré você fica com esse risco enorme você comprou a 12 que você achou que era alto vai a 13 vai a 14 você tomou e o impacto do valor presente é muito grande especialmente para quem tem clortista gestor isso é uma coisa importante de falar que muita pessoa física entra lá no tesouro direto e compra o título mais longo porque é o título que está com a taxa maior exato se ele precisar de liquidez vai perder o rumo é isso então tem que tomar muito cuidado porque as pessoas vão atrás da taxa mas as vezes a taxa está naquele título 2050 perfeito que é eu te falei se essa pessoa precisar sair do título hoje e comprar no início do ano se ele comprou 100 mil reais ele hoje vai vender não vai conseguir 75 mil reais vai perder 25% mas isso não fica muito transparente mas se o cara está fazendo gestão de taxa é muito normal fundo de previdência comprar título longão nesse ano que você falou porque aí o dia acaba sendo melhor só que na hora que ele traz a preço de mercado é muito grande o prejuízo por isso que você vê alguns fundos de previdência tomando umas borduadas relativamente grandes a taxa vale para o dia que você for pegar o dinheiro de volta no período total no período total até lá tudo pode acontecer é isso aí ou pelo menos é o seguinte é que isso vai se é brumentar se eu levar até o total tá bom mas hoje você poderia ter mesmo valor futuro gastando muito menos é meio agora Alfredo desculpa monopolizar o Ferreirinha pode até fazer algum comentário em cima disso mas queria aproveitar o fato de ter alguém o Ferreirinha tá me ajudando pra falar a verdade eu queria pegar a experiência de alguém há tanto tempo operando juros e câmbio porque quando a gente traz os stock pickers aqui o cara pode comprar Magalu, Itaú, Bradesco Vale, Petrobras tem trocentas ações na bolsa embora nossa bolsa não seja tão grande quanto a americana a gente tem muita bolsa por isso que eu acho que é o mercado mais difícil que tem pra ser sincero mas o gestor de juros e câmbio ele tem uma moeda e um juros tem vários vencimentos mas no final do dia são dois mercados que ele pode ficar em posições diferentes mas ou é juros ou é câmbio e querendo ou não vocês podem acompanhar meio que cada um tá fazendo consegue ver o que que o outro tem alguns modelos que você eu queria saber como é que são os bastidores porque as vezes você sabe que um gestor tem mais Itaú do que vale é que todo mundo tem relatório mensal também né então pelo relatório você vê e a cada três meses você vê pela CVM também as posições mas se você me permitir Salomão eu acho que já foi a época que os fundos multimercados aqui eram DI e câmbio acho que tem muita gente fazendo bolsa fora bonds tem muita gente fazendo moedas e eu faço bolsa também eu faço muito long short entre setores né e muito multimercado também faz claro não é long buy como é é um fundo normal então a indústria mudou bastante agora como é os bastidores das indústrias você sabe mais ou menos pelo relatório mensal e existe um network né que cada um sabe mais ou menos a cabeça de cada um qual é o viés de cada um e metade do Brasil ficou difícil você não dá mais pra você traçar cenário de médio prazo porque a vez você acorda com uma notícia totalmente diferente então eu consigo ficar com posição grande lá fora aqui dentro eu não tenho coragem pra se a noite me sair alguma coisa como que eu né então a o Jardim traumatizou todo mundo então né foi mais ou menos isso é isso aí não dá pra ser Buffett no Brasil né como já a gente tem ouvido bastante aqui no Stock Pickers é isso o investidor de renda fixa global não vem aplicar nessas taxas tão altas no Brasil nessas taxas domésticas ele compra bom de lá fora mas e operar na curva local o investidor estrangeiro chegou a ser 20% da dívida pública interna quando a gente era investment nós perdemos isso zero pra nove porque a maioria dos fundos de previdência real estate não pode comprar e real money normalmente compra fixo não faz via derivativa então o que a gente vê hoje que nove por cento da dívida oito é a maioria tudo smart money né não é aquele cara que compra pra carregar ele entra sai ele usa o DI né eu acho que o nosso rating atrapalha muito nosso ainda mais do cenário fiscal assim então a dívida pública você vê muito contrato de investidor estrangeiro no DI então ele não tem necessidade de vir com a grana aqui dentro né quem vem normalmente é o real money mas com a nossa classificação com o nosso rating ele não vem você tinha uma aí Renato o Alfredo falou sobre inflação né que no ano que vem deve ser um pouco menor se situa aí a questão até da seca então dá pra gente dizer que a inflação realmente era passageira a gente pode falar que os dez e pouco tem uma que eu tinha falado foi uma tempestade perfeita né você já tinha serviço andando que a inflação ia ser alta sete oito ela foi agravada pelo quê pelo preço de commodities e pela energia mas ela isso não quer dizer que o BC não errou ele errou porque se não tivesse esses eventos que eu estava colocando para um tiro a inflação não ia ser o IPCA não ia fechar dez mas ia fechar oito muito longe do centro da meta né e provavelmente esses dois pontos que nós estamos tendo esse ano eu estou falando em números aproximados vamos aliviar o ano que vem né porque a energia ela muda de calendário né você pressiona esse ano você desafora de repente o outro depende muito do coisa então é que a gente teve aumento de commodities desvalorização da moeda tivemos a crise hídrica então ajudou o número bater dez mas o número ia ser muito fora do centro da meta não os dez chegaram aqui eu estou olhando o youtube para ver se chegou alguma pergunta bacana não foi uma pergunta mas o Alex Martins comentou aqui recomendo todos lerem um relatório de câmbio elaborado pela andréia economista da armor divulgar no link edin é o melhor do mercado então ficou vamos mandar no telegram um relatório o realmente a andréia da mito é uma economista a nossa economista chefe e ela trabalhou comigo durante muito tempo no bradesco e lá no bradesco a gente tinha mais de 30 economistas e ela sempre foi a economista que mais entendeu de contas externas né no bradesco ali na minha visão e era uma boa economista da inflação e ela está elaborando semanalmente um relatório de câmbio que realmente é de primeira qualidade eu acho que não deixa a desejar nenhum outro relatório será que ela concorda com o Robin Brooks o famoso o Alfredo vamos eu não sei se você já chegou a acompanhar eu te falei dele ontem não sei se deu tempo para você acompanhar é do câmbio famoso no fim tweet o trader maluco de maluco desculpa não vou falar maluco é porque ele tem uma visão tão bullish com o real que não pode ser brasileiro ele realmente não é ele foi economista do Morgan da Goldman e tem uns tweets dele sempre falando sobre o preço do real está errado tinha que estar 4,50 e aí os brasileiros estão vendo isso aí estão comentando porque se você deixar eu gostaria de comentar sobre isso por favor e o relatório de câmbio da Andréa vai ajudar muito eu vi vários comentários não foi só ele não teve gente boa eu vi também falando de 4,60 o Paulo Guedes também falou isso vamos pensar vamos separar em duas coisas primeiro a maioria dos modelos leva em consideração termos de troca paridade de moedas e alguns o CDS o CDS há muito tempo deixou de ser parâmetro de risco para o Brasil porque o Brasil não tem problema de contas externas não tem a dívida privada externa caiu pacas a pública também mas tem um problema fiscal então o CDS famoso risco país o risco país não quer dizer mais nada com o nosso risco país global o CDS ele quer dizer com o risco país além fronteira como você diminuiu a exposição do setor privado e público lá fora o CDS não vale mais para você fazer modelagem de câmbio no meu ver e o pessoal continua usando o CDS que para mim não representa mais nada esse é um dos no meu ver um ponto que é falho outro ponto que é falho quando você olha a paridade entre moedas você olha a curto prazo um ano um ano e meio você não desconta a inflação e é até normal só que a nossa inflação esse ano foi muito diferente dos pares se vai pegar o nosso IPCA 12 meses foi 10% GPM 12 meses em torno de 30% vamos falar que é 15% a inflação média ali na pauta de exportação sendo bonzinho se eu pegar 15% a inflação dos meus pares foi 4,20 a gente quando calcula se eu tirar 15% de 4,20 sobrou a grosso modo 10 se eu pegar câmbio de 5,50 tirar 10% virou 5 bola a bola olhando um ano atrás então se a gente olhar nosso câmbio está muito parecido com dezembro do ano passado se eu colocar a diferença interna com a diferença externa né a inflação então as pessoas esquecem que a minha inflação média foi 10% de IPCA 30% de GPM e na Ásia foi 2% no Estados Unidos foi 4% a inflação média dos outros são 4,5% você existe em termos de salário então você não pode olhar só o CDS em termos de troca e realmente se você pegar os modelos considerando o CDS você vai chegar 4,70% por aí 4,70% eu pessoalmente é você usar uma redireção em função de uma redireção passada que funcionava muito bem mas você mudou o perfil da dívida externa você mudou o perfil do passivo externo como um todo né então ele não vale mais então eu acho que tem esse tem alguns erros que o modelo não contempla que foram ultrapassados e qual a alternativa para o risco país agora então o que eu acho de melhor média o risco do país é curva longa pré contra a expectativa do Fortus é o que melhor mede é tipo o selic é o que melhor mede é o selic é insegurança porque qual o nosso problema no Brasil você vai comparar o que está no preço de juros versus o que os economistas estão esperando e hoje tem uma boca de jacaré enorme porque o nosso risco é interno é só em números o Fox está a 10% a selic 10,25 e a curva está lá na faixa dos 12 12,13 igual a 14 então eu acho que o que melhor mede o risco Brasil é isso porque o nosso problema é interno não é externo a gente tem reserva para pagar toda a dívida externa pública e privada a gente não tem esse problema a gente tem uma balança comercial superavitária né então eu acho que se der esquece acho que o melhor modelo seria esse o bem colocado pelo Ferreirinha de a diferença do Fox está com balão Alfredo o Ferreira levantou a bola eu até já separei aqui uns tweets porque você falou de Itaú porque você provavelmente eu nunca falo o nome de banco então mas olha o que você falou olha que legal porque olha você falou assim eu prometo tem do provavelmente olha ali ó estão me perguntando sobre o balanço de Itaú eu não comento balanço específico mas posso dizer o que eu olho o que eu olho em balanço de banco é isso e você falou evolução do índice de cobertura sobre o crédito crescimento do crédito por linha mais ou menos valia da carteira da TVM e volume de rede do backbook então é isso que você olha mas você não comenta especificamente o balanço deles né eu não me sinto primeiro eu não sou analista né eu sou gestor mas como eu fui tesoureiro eu sempre comparei os balanços dos bancos então eu tenho uma experiência relativamente grande em olhar balanço de todos os grandes bancos né eu sempre olhei desde o Santander Banco do Brasil e até porque eu tenho muito bondes desses bancos então eu olho realmente balanço até por função de como gestor então se eu for falar um pouco do que eu acho dos bancos como um todo as grandes empresas estão capitalizadas aqui no Brasil tá o crédito ele está crescendo na linha de pessoa física e de micro empresa e média empresa como o Ferreirinha lembrou as famílias já estão bem endividadas e é onde o crédito está crescendo e aí é normal se o crédito está crescendo numa linha que é pior né imagine que eu estou crescendo uma grande empresa então minha provisão tem que diminuir meu índice de cobertura tem que diminuir se o que está crescendo são linhas mais frágeis né você tem que fazer mais provisão aumenta o índice de cobertura e ainda mais se você tiver um cenário pra frente de uma economia que pode ter até uma recessão um crescimento menor um desemprego maior então eu olho muito isso eu acho importante olhar eu pelos dados que eu do Banco Central de Crédito eu vi que subiu muito o crédito nessas linhas pessoas físicas e subiu muito na empresa de tratamento de crédito vi também dos balanços dos bancos né então pra mim os bancos teriam que ver com um índice de cobertura melhor índice de cobertura é provisão quanto você tem acima da provisão de devedores devidosos e eu quero ver um balanço hoje mas não é que tenha aparecido né bem e por outro lado como eu falei do prejuízo de títulos públicos né esse prejuízo está no sistema financeiro acho que a maioria tem seguradora e previdência privada mas aparece do que eu falei do mais valia menos valia na carteira de TVM eu sei que é um assunto técnico talvez até chato de falar né porque é meio detalhista mas são itens que eu olho e acho muito importante porque isso é que vai me demonstrar qual é o lucro futuro e o investidor pessoa física ele consegue olhar esses dados muito claro ele consegue ir lá é é é é é sensativo olhar eu vou falar é o balanço de um banco de 180 páginas tem que saber olhar onde estão os quadros não está tudo junto você tem que ir pulando tal e outro item que eu falei aí que eu acho importante é o backboot né porque é o backboot o backboot nada mais é do que a carteira o risco produzido pela área comercial então se eu fiz muito empréstimo pré e não fiz o red o custo do banco normalmente é o CDI grande parte se eu não fiz o red o que acontece comigo meu spread vai sumindo vai ficando até porque eu não renovo a carteira todinha de uma hora pra outra né a renovação da taxa média da carteira é mais devagar do que a subida do CDI se eu não tenho o red a minha margem com o cliente ou alguns põem na margem com o mercado ele cai no futuro então eu acho que é muito importante olhar essas coisas espreme margem exato por quê? porque você vai fazendo a trenova da carteira devagar né e o CDI ele está fazendo assim né e 80% eu estou estimando 80% tá mas é bem próximo disso do custo do banco é identificado ao CDI então é aí você tem que ver quanto ele tem de red que é normalmente juros futuro no DI né pra ver quanto ele está destrasado se ele tiver 100% redeado o spread dele é constante se ele não tiver acontece esse efeito tá eu posso até falar que foi de sair todos os bancos como eles estão na média mas eu não gostaria de falar agora porque vai estar claro que eu vou estar falando de um banco A, B, C ou D né mas o I eu vi um dos bancos que saíram é pequeno tá 100% redeado e é normal o banco ficar redeado porque ele não pode tomar essas bordoadas tá mas um dos bancos que saíram é pequeno tá 100% redeado teve um tweet que você fez aqui que deu bastante barulho foi bem legal você falou a bolsa tá barata a propensão a realizar prejuízo quando o juros está 2% é muito baixa mas a 10% sobe muito imagina um prejuízo de 10% você levaria 5 anos pra recuperar na renda fixa quando o juros tá 2% mas quando o juros tá 10% você demora um ano né então se tá barato eu não posso afirmar mas pode ficar mais barato o que você quis dizer aqui é que quando o juro tá muito mais alto o investidor que tá perdendo ali na bolsa ele não sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro vou pôr na renda fixa e vou demorar 5 anos 10 anos pra recuperar então pô deixa eu ficar aqui na bolsa mesmo agora quando o prejuízo dele é relativamente quiteno né ele fala pô deixa eu sacar essa 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 budega essa budega é rápida e pôr na renda fixa daqui a 8 meses tá meu principal de volta daqui a um ano então o que eu quis dizer é a volatilidade aumenta na frequência da compra e venda que é muito bom pros corretores por sinal né mas é o que acontece né você era normal nas crises antes de 2016 saia a notícia ruim a bolsa despeitava 8% dos frisos que assumiam depois voltavam tudo a gente viu em 2019 3 milhões de novos CPFs entrando que eram os miúvos do CDI ou seja lá como queiram chamar que muita gente não era aquele investidor que estudou que optou né foi o cara atrás de uma eternidade melhor esse cara se errou ele falou pô mas selectar 2 passei isso uma hora volta é diferente quando selectar 10 essa tentação muda né e outra coisa que é importante aí o Ferreirinha pode até me ajudar se eu tiver errado me corrigir você os fundos de previdência hoje ele tem atorial de taxa né quando o IPCA bate IPCA mais 5,5 6 esse cara tende muito a comprar papel pós-quitiçado porque ele garante o atorial dele e sair de bolsa então é um outro fluxo institucional que aparece que ele tem como ele tem um passivo que custa para ele IPCA mais 5,5 ele foi para a bolsa para tentar retabilizar isso agora eu tenho passivo eu não preciso correr esse risco então é normal você ter uma realocação na indústria nos fundos de previdência subir a participação em B quando sobe a taxa de juros e diminui bolsa eu acho que nós temos dois itens se me permitir que podem aumentar a volatilidade no mercado um que é o da bolsa que é basicamente a diferença dos juros de 2 para 10 e o outro é do câmbio se eu pegasse de 2019 para trás só tinha acesso a produtos externos o cliente riquíssimo o cliente private normalmente tivesse no mínimo 2 milhões de dólares o cara de 100 mil dólares se fosse no banco ele ia abrir uma conta lá fora comprar um produto ele não conseguiria e de 2019 para cá para trás essa conta tinha um saldo médio de 300 milhões negativo por mês que era brasileiro investindo em portfólio no exterior o que aconteceu com as plataformas digitais democratizou a ferramenta foram muito eficientes então hoje o cara a regulação também mudou a regulação é então democratizou então o cara hoje que tem 50 mil dólares eu estou chutando os números pode ser até diferente ele consegue comprar um fundo lá fora hoje em dia com 100 reais você consegue fazer a aplicação com 100 reais então hoje esse cara então democratizou antes que era só o riquíssimo que você ia fazer hoje a classe a sociedade consegue fazer porque as plataformas além da além da própria regulação permitiu isso né então nós vimos na primeira eleição do Lula uma corrida interna aqui dentro né e você saiu dólar pelo ladrão só que era um público muito menor do que é hoje então isso pode aumentar a volatilidade da moeda né porque se você tiver uma insegurança fiscal imagina se a gente entra num clima de dominância fiscal nem acho que vamos entrar tá mas a fuga da moeda pode ser muito mais rápida do que era do que foi sei lá há 20 anos atrás você sai mais rápido né então você acaba tendo uma flutuação mais rápida então tem duas coisas que aumentam a volatilidade uma é o juros ter subido como exemplo de 2 para 10 e essa coisa que era 300 milhões ela passou para um bi e meio na média mensal agora dólar é então subiu 500% 400% e não foi porque eu não estou falando que foi agora estou falando do início do ano e não foi por nada não é que o cara teria talvez os juros baixos também ajudasse né mas o cara trucidiu trucidiu ao pintar uma bolsa lá fora só sobe então o cara trucidiu novas ferramentas então mais essas novas ferramentas que acabam sendo muito bom para o país o país tem que ser muito mais responsável também porque as portas é muito mais veloz então a responsabilidade tem que ser muito maior tem uma concorrência maior agora até estava pegando o estudo lá da B3 que o Ferreirinha citou dos 3 milhões de novos investidores que chegaram desde 2019 tem outro número lá que é bem legal que é do número de investidores em BDRs que acaba sendo um competidor às ações exatamente e em 2019 como o acesso era só para institucional a gente tinha 196 milhões de reais aplicados em BDRs aqui na nossa bolsa hoje já está em 4 bilhões e 700 milhões é um crescimento é um número ainda pequeno se você comparar e ainda nem começou porque o investidor está concentrado em Tesla o pessoal está comprando poucas BDRs parece que virou a chave isso aí foi no fechamento do terceiro tri de 21 agora em terceiro tri de 20 esse número era 1 bilhão ou seja quase quintuplicou de lá para cá e não podemos esquecer das criptomoedas também sem dúvida Tchau, tchau.